Isto é Crazy Lucky Player Ekel, DMS, ILS Foi-se o dia, a noite cai, mano E os morcegos saem à rua, mas de Ray-Ban Andam à casa, andam no hustle, não sem pai, mano Alguns sonhavam de ser um player como o Gaitan Cresceram num ambiente hostil, a vida não deu mais frutos Animais astutos traficam e fazem mais furtos Uns são filhos de mães putas, outros pais chulos São só mais putos, a educação não querem mais estudos E tu vês sombras na noite, cada vez mais vultos Paredes têm ouvidos em locais escuros, eles são já mais burros Prenderam ali, são da rua, sempre couveu uma sirene Ligam, avisam noturna, meu niga, basta, basta Família estás à festa, não sabes o que a vida custa Só o que a casa gasta, a crise aumenta e só vê montas para saltar Vida de G também tem contas para pagar Alguns só queriam ter a sopa no lume Mas Cristiano e Mourinho é o que vai nas bocas do mundo E tu tens a sopa no lume, para pôres a boca no fumo Sabes a boca, eles dão-te a boca no fumo Deserrares que te orientam, uma puta concida Não consumas mais do que vendes, fostes buscar à consigna Cumpres o prazo, é bom sinal, se não cumpres então siga Apanhas até ficares maluco e depois desculpas de cocina Seja branco ou marraqueches, barões é que mandam cash Raia miúda na firma, eles mandam praia uns 10 Não há lugar para desculpas, não falhas a primeira vez Matar é tipo virgindade, só custa a primeira vez A vida fácil deixou-te cego, faz pela vida e não pelo ego Para cada alma há um diabo que a carrega, faz pela vida e não pelo ego Tanta boa mentalidade perdida na rua, à luz da lua Sem ter opção de escolha porque a vida é dura E sem trabalho pra arranjar, gera só a rasca Vai acabar por nos matar no meu rosto Corre lágrimas de sangue, o desgosto que me faz falecer pouco a pouco Onda noite é a única coisa que me faz ser do sufoco Por mais que eu tente levantar, tô lá no fundo do poço Eu não aguento mais esta situação Com a corda no pescoço e atrasa a prestação Peço perdão pelos erros cometidos Mas se não fugir às regras, como alimento os meus filhos Como eu queria sair da lama, ter uma casa normal sem ser dada pela câmara E ter crescido com a algebeira, achei que para ter dinheiro não tenha que fazer as deras Mas enfim, tenho de ter força pra lutar Vivendo na ilusão de tudo isto um dia mudar Há que ter objetivos e confiança Ser humilde na parada pra conseguir liderança Paciência, cabeça fria para os assuntos Suas armas batem a porta, mas meus ouvidos estão surdos E eu não quero nem saber Eu faço qualquer coisa para ver o meu puto crescer Estás a ver? Pesado, renegado, eu não estou parado De braço cruzado, vendo o meu barco ser afundado Olho na estrela mais brilhante e penso Poderia ser melhor, mas a vida não me permitiu lamento Olho na estrela mais brilhante e penso Que poderia ser melhor, mas a vida não me permitiu lamento Mas a vida não me permitiu lamento A vida fácil deixou-te cego Faz pela vida e não pelo ego Para cada alma há um diabo que a carrega Faz pela vida e não pelo ego